Dá pra vocês dividir aí, né? Tem quantas pessoas? Sobrou mais dois aqui. Tá com frio não? E como é que você vai passar a noite, pô? Ah, levou. Salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui pro canal. E antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve. E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram. O link vai estar aqui na descrição. E aproveita e já segue a gente lá. Olha aí, rapaziada. Tamo junto. Mano, me dá uma ajuda aí, uma informação. Me dá uma informação. Onde é que fica o Arruda aqui, hein? É, o Arruda. Enxerrei, ó. É pra eu ter passado direto, né? Eu volto aqui, né? E aí, tá nas entregas aí? Tu já fez a meta já do Natal. Vou dar um presente pra você, mano. Vou dar um panetone pra você. Pra ajudar aí, tá ligado? Dá um panetone aqui. Tem família lá casada, tá? Tem um filho, é? Então eu vou dar um panetone pra vocês aí, pra ajudar, tá ligado? Na verdade, eu sou youtuber e eu tô gravando o vídeo. Já tô dando panetone pra rapaziada. Espero que ajude aí. Pra você e seu filho aí, tá ligado? Pra ajudar nas entregas. Mano, e não desiste não, velho. Tem que ser assim, batalhador mesmo. Dá pra botar na bag aí e vamos embora, né? Devagarzinho, chega lá. Deus abençoe e Feliz Natal pra você, mano. É nóis. Vamos embora na correria. Tem que ser assim. Na barca do Itaú, não importa, né? Não importa até fazer. Tem que ser. Valeu, mano. Ah, que lindo, velho. Que lindo. O meu nome dele? Bazuca. Bazuca, velho. O tamanho da criança. Massa, massa. E aí, meu brother? Bom dia. Você vai comprar um pão ou você vai fumar uma pedra? Bom, primeiro eu vou comer. Depois vai fumar? Não, depois eu tô... Caralho, isso tá foda, hein, tio? Essa daí é louca. Tô bem, velho. Vou te dar 20 cruzeiros, tio. É, bom, topo. Você não vai fumar pedra, caralho. Não, não, eu vou comer pra caralho. Come primeiro, depois você fuma. Sim, senhor. Beleza? Dá 200 por hora. Obrigado pra unidade, cara. Bom dia. Bom dia. Fica com Deus. E para de usar essa porra, caralho. Esse ano eu vou dar uma roca por cima. Certo? Não, não. Acredito em você. Eu choro, meu. Falou. Feliz ano novo. É, foda. Ah, meu cartão de choro. Boa, meu cartão de choro. Boa, meu cartão de choro. Bora. Bora, vai até o que horas? Vai até o que horas agora? De três horas. Eita, primeiro. Estou tentando encontrar pessoas necessitadas na rua. Estou com um monte de blusa aqui, um monte de cobertor, como vocês viram aí no começo do vídeo. E foi entregar para as pessoas carentes. Eu vi um monte de gente ali atrás. Caralho, tiozinho de camiseta. Espera aí. Aí, ó. Já achei um. Até só com uma jaqueta, mano. Imagina o frio de bermuda. É, tio. Tá com frio não, pai? Tá com frio não? Não tá com frio? E como é que você vai passar a noite, pô? Tem umas blusas aqui na mochila aqui. Pega uma pra você, mano. Você é doido. Como é que você vai dormir só de bermuda, pô? Você cobre as pernas, pelo menos. Você é louco. Deus me livre, mano. Ó. Isso aqui dá pra você cobrir as pernas, certo? Da hora? Peraí. Deixa eu pegar mais uma blusa pra você aqui, ó. Guarda com as suas coisas aí. Aí, ó. Dá essa aqui que é mais quentinha, mano. O maluco tá... Ó, pai, ó. Pra você. Isso aqui eu vou deixar pra mais alguém que eu ver na rua, beleza? Amém, pai. Fica com Deus aí. Se cuida, hein. Deus te abençoe. É, graças a Deus, mano. Isso aí é... Isso é da hora, mano. Vale mais. Eu tô atrasado pra caralho. Mas vale a pena parar. Eu tô andando com uma... Tô andando com um monte de roupa aqui pra ajudar o pessoal que eu vi na rua. Precisa de ajuda? Olha o pneu. Só tem que ver se o macab... Ainda bem que você tá... Ainda bem que você tá... Fode. Tá pra cá por isso. Na hora... Obrigada. Valeu. Mais de mil, é? Valeu. Assiste vocês lá, velho. Acompanha aí. Acompanha. C2Motovlog. É inscrito. Inscrito, inscrito. Vai botar da minha cana ali pra pegar a cana. Na hora. E aí, rapaziada. Beleza? Tudo bom? Como é que tá o Natal de vocês aí? Tudo tranquilo? Posso dar um presente pra vocês aí? Um panetone? É de bom coração. Tava fazendo um vídeo aí, entregando pro pessoal aí. Ficaram uns aqui. Eu acho que dá pra vocês aí, né? Panetonezinho aí pra ajudar o Natal de vocês. Dá pra vocês dividir aí, né? Tem quantas pessoas? Sobrou mais dois aqui. E mais um. Obrigado aí. Bom trabalho. Feliz Natal pra vocês aí. Tava fazendo um vídeo pro canal do YouTube, ajudando o pessoal, né? Entregando panetone. E aproveitei, né? Tô entregando pra vocês aí. Fechou? Porto, velho. Caramba. Olha isso, velho. Que perigo. Olha que perigo, irmão. Olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco. Olha o buraco aqui, irmão. Olha o buraco, olha o buraco. Vamos lá. Ah, levou. Ah, o cara tá vendo o bagulho, mano. Olha o buraco. O que é o buraco? Oi? O que é o buraco? não é tão de coisa que tem dentro troca eu vou lá meus amigos vocês viram aí mano olha esse buraco você é doido palo prefeito